Olá! Se você não me conhece, eu me chamo Juliana Luz e hoje vamos passear em Monticião. Vem comigo! Gente, saímos aqui do hotel de Águas de Lindóia. O nosso hotel está a dois quilômetros de Monticião. Então essa é a estrada que você pega, que vem de Águas de Lindóia. É uma serrinha cheia de curva, não dá para chegar mais rápido porque além de ser serra é 50 km por hora, é cheio de radar, mas é tranquila, o asfalto é bom, o caminho é bonito, cheio de natureza e é isso. E o velho da lancha está aqui, vai liberar o cartão para a gente. Hoje a meta é gastar 100 reais, tá bom? Sério? E aí, gente, você topa esse desafio, montar um look em Monticião com 100 reais? Dá, hein? Dá um fechado, pode gastar 100 reais hoje. Não é euros nem dólares, é 100 reais. É pesos argentinos? Sim, sim, porque no argentino, 13 por 1 hoje, né? 330 argentinos tem 10 reais. Não, irmão, eu não quero pesos, eu quero euros. Não, euros é muito caro. 6 ou 7 reais, euros hoje. Real. Gente, deixa eu tirar a máscara para aproveitar que eu estou aqui no carro. A cidade está bem cheia, hoje é o segundo dia que a gente veio, a gente veio ontem, né? Isso. Na sexta estava vazia, hoje já está cheia. Paramos no estacionamento, estamos pagando 10 reais por 1 hora e se ficar até as 18 horas, você paga um preço único de 20 reais. Então, compensa você vir de carro e deixar o dia inteiro, né? Quando você chega em Monticião, você já se depara com uma paisagem linda. A Praça Prefeito Mário Zucato é o orgulho dos mineiros. Ela é um dos principais atrativos, está situada no centro da cidade e em torno da praça estão as principais lojas e galeria. Ela foi fundada em 1941 e o nome se deu em homenagem ao primeiro prefeito do município. O atrativo é um dos principais cartões postais da cidade, sendo famoso por suas árvores ornamentais em formas de animais e objetos. Olha, gente, que blusa bonita. A meta da Juliana é montar um look com 100 reais, pessoal. Você acha que vai conseguir? Olá, bom dia. Quanto é essa blusa? Essa é a nossa casa. Não parei. A lã é... não é aquelas lãs, sabe? Olha essa, que linda. Diferente, né? Que da hora. Olha. Amei. Qual o valor? A outra é 103. Já extrapola meu orçamento. Amei. Vamos dar mais uma volta e depois eu volto aqui. Mas olha isso, gente, está super em alta. Neon, linho, a lã. O inverno esse ano vai ser bem colorido, viu? Vamos. Amei. Obrigada, viu, mano? O valor é a partir de quantas peças? Não, a cada parte de 12 peças variáveis. Bom, gente, ó. Vocês falam de mim, mas olha isso, ó. Não tem, né? Não. Bonito, hein? É o preço. R$99,00 na promoção. Está barato. Corino. É, eles estão de R$99,00 e essas de Corino, de R$99,00. O AP serviu? É. Nossa. Você quer tamanho maior? Vira. Serviu o AP. É, você tem que ver nas costas. É, você tem que ver. Lindo, eu amei as cores, já bateu sua meta, R$100 Gente, eu tenho que gastar R$100, ele pode gastar R$300 Com desconto no Pix ficou R$268 pessoal Olha, está fechada, tem gente que não trabalha de sábado Hoje é dia 1º de maio, gente, a cidade está cheia, real, real, real E tem uma loja que eu vi aqui, que é de pets para cachorrinho E eu estou procurando ela, comprar um look para a Pandora Olha a sua frente aí Aqui, olha, achei Meu Deus, olha o boné Ai, igual a Pandora Ai, eu quero ela Tem até touca, gente, touca para cachorro Vamos ver se eu posso com isso Ai, gente, olha isso que lindo Ai, que fofinho Ai, meu Deus do céu, que coisa malinho Gente, olha isso Acho que sim Acho que sim Ela tem muito pelo, né? É, tem bastante pelo Ai, gente, olha isso, vê se eu posso com isso Que linda E agora? Assim? Acho que é assim, né? A rosa? Ela esquenta muito, né? E aquela impermeável, você tem também? Eu tenho essas coisas aqui Você vai pegar essa? Vou, vou pegar essa Deixa eu ver a de oncinha também Mostra aquela lado Manda de oncinha Quanto que está a de oncinha? 22 22 horas Eu vou levar essa também Tá bom já, né, filha? Nem sua meta você bateu ainda Calma A do Mickey Posso mudar? Pode? Claro, pode Olha isso Essa parece que está grande, né? É, essa é grande Essa é daquela impermeável Que tem azul ali, você entendeu? Só que tem que ser rosa, né? É, só que rosa Que lindo Gente, olha isso Eu não aguento Eu não aguento Olha que não aguento Ai, esteve Só vai ter azul e preto? Só Ai, gente Olha isso, gente Olha o acabamento Amor Olha isso E é super, olha isso, ó E é bem acabada, ó Olha que linda E eu acho Looks da Pandora De oncinha Nilás O rosa Falta a touca, né? Agora eu vou pegar uma touquinha pra ela Hum Eu acho Juliana agora está escolhendo a touca Touca Esse tamanho pra esse combina, né? Combina Combina, quase Igualzinho Gente Olha as bandanas Olha, tem até com o bolso E Uma calça jeans skinny E um salto Eu gosto Tá bonito? Mas eu não sei se eu vou usar Não Acho que eu não vou usar Não Acho que eu não vou usar É, mas é de você também, né? É, eu acho que eu não uso Olha essa Que linda também Que linda Que linda Que linda Que linda Que linda Que lindo, né? Que da hora Olha que legal Gente, olha que legal Gente, olha que legal Aqui, olha Onde tem os pontos turísticos Olha o portal da cidade A Praça do Rosário Que é Eu mostrei pra vocês a igreja Onde vende as porcelanas Santuário Esse aqui a gente nunca foi, né? Santíssima Trindade Museu Histórico Mirante A Praça Mario Zucato Que é onde a gente tá Olha que legal, gente Gastronomia Essa praça é onde a gente tá É, nós estamos aqui, olha Nessa praça O pessoal conseguiu fazer os desenhos Nas árvores de elefante Bem legal E aqui, olha Eles expõem O que cada, né? Cada fábrica tem, olha A fábrica de porcelana Essa porcelana é muito linda Os doces, o café As malhas Hum, o doce de leite é top, hein? Olha que gracinha Aqui, olha As malhas Tem várias fábricas aqui, né? De malha Olha que legal Gente, por incrível que pareça Eu ainda não comprei nada pra mim Olha aí Comprei pra Pandora Comprei pra minha sogra Comprei pra minha irmã Comprei pra minhas cunhadas Comprei pra minhas cunhadas Ele comprou pra ele E eu não comprei nada Isto é incrível Olha, gente Tá muito em alta Esses roletes aqui, ó É que a gente não tem provador É pra mim no store Ó Tá super em alta Olha isso A cidade tá cheia Cheia, cheia Mas também Um pouco eu entendo Eu tava conversando com uma lojista Ela falou que eles ficaram 30 dias fechados Então, pra revender Pessoas pra revender Pessoas pra revender E pra comprar também Ai, gente Olha isso Que grossinha Então, pessoas pra revender, né? Tava sem comprar, né? Então, é complicado, né? E os lojistas também precisam vender, né? O importante é você tomar cuidado, né? Usar máscara, passar álcool E é isso Assim, o inverno desse ano vai ser bem colorido, viu? Não vai ser só aquelas cores nude, marrom, não Tem neon, muitos coletes também Cinza vai ter o básico, mas também o uva tá muito em alto Pink Olha isso Cinco reais Eu comprei uma blusa aqui verde, linda, maravilhosa Olha essa branca Como chama essa loja? Essa loja se chama Absolut Olha que perfeito Ai, eu fiquei na dúvida se eu comprava essa aqui ontem E eu não peguei não Peguei uma cacharrão Chique O verde também tá bem alta E tá valendo ainda cem reais pra montar um locktop Eu nem entro então não faz loja porque é tipo cento e pouquinho Um look completo por cem reais é difícil A Raquel também comprou aqui, gente, um colete Olha, trinta reais, ó, a blusa, mas não é meu estilo Olha só Ai, gente, que desgraça Ai, eu acho que eu vou comprar pra mim Vou levar Mas vai bater a meta de cem reais no look? Quanto que é? Ela é quarenta e um, deixa eu comprar seis peças E sai daqui A Juliana ainda não bateu a meta Cem reais no look, gente, é sério Pode pegar mesmo Um look super romântico, ó A blusa super romântica, olha que gracinha Aqui é a rua principal Da onde tem as lojas Mas em torno de Monticião tem as fábricas Que elas estão fechadas Elas abrem só de segunda a sexta E aqui é a rua principal A cidade tá bem cheia Não sei se é porque estava fechado, mas olha Várias lojas Tudo assim Olha O colete está super em alta Olha a roupinha de neném, que lindo Brilho Ali vende doce, ó A gente sempre compra doce ali naquela galeria ali A Juliana tá aqui na loja Minas Malha A loja é chique Quais as outras coisas? Quer conseguir uma parceria, gente? Opa Juntamos com a amiga aqui e vamos comprar no atacado Três peças, três peças e preço de atacado Deixa eu ver um jeito desse aqui, porra Deixa pra mim Olha, gente, cada vestido, olha isso aqui Pega o cheiro Perfeito Eu vou pegar um geladinho, deixa ele só um minutinho Tá bom Não, não, dá ajuda Não tem roxo Dele não A gente vai roxo tem um pinto A cor que linda A cabusa que eu tô é bufante aí, tá? Pois é, gente Segunda parte desse... Dessa aí da Monticião É, eu vim mostrar pra você algumas coisinhas que eu comprei Que eu acho que valeu super a pena, tá? É, vamos começar Aqui, ó Eu comprei nessa loja Que se chama Vip Pip Eu comprei roupinhas pra Pandora Olha isso, gente Comprei uma touquinha Comprei essa roupinha aqui que tem capuz Eu paguei nela R$29,00 Nessa daqui de oncinha Foi R$32,00 Ó, essa aqui ainda tá com etiqueta, ó Foi R$29,00, ó Com... Tem bolso E essa aqui foi R$26,00, ó Com tons de roda Então eu comprei Eu achei que valeu super a pena A loja tem muitas variedades Pra gente que é mãe de pet Authentic Tricô É onde sempre o Estevam compra Ele comprou esta blusa aqui Que a cor tá super linda E a malha é bem grossa, sabe? É bem quentinha Dá pra perceber Comprou um cachecol Estamos esperando um frio, né? Porque até o momento não teve frio, né? E comprou essa azul aqui, ó Linda, chiquérrima Amei Na Absolute Eu comprei esta cacharreu verde Que eu estava louca Esse verde tá super em alta Você vai ver que o inverno deste ano de 2021 Ele não vai ser só aqueles tons neutros, né? Que a gente tá acostumada Aqueles tons de nude e tudo É... Vai ser um inverno bem colorido Com bastante estampa Os neões ainda estão em alta Bom... Esse eu já mostrei Peraí que eu tô pegando aqui, gente Tô pegando aqui Pra gente... Pra me mostrar tudo Não passar nada em branco Ah... Aqui, ó Na Jujuba Kids Que eu comprei pra Alice Gente, essa cola tá amassada, né? Mas... Ó... Eu comprei... Esta blusa de lã É super grossa Super pesada Eu compro lá desde que a Alice tinha... Um aninho de idade Comprei essa daqui, ó De unicórnio Olha que linda Comprei o tutu Que eu não aguentei, né? Pra usar com bota E essa azul Que eu achei super Super delicada Olha isso Olha os laços, gente Olha isso Que linda Essa aqui foi Tamanho 8 E a do unicórnio Que é um tamanho menor Foi tamanho 10 Ah... E as polaina Pra ela usar Aquela ex polaina também Essas foram as comprinhas De Monticião Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado É... Se vocês quiserem ver Eu vestida com esses looks Vamos torcer pra esfriar E aí eu vou tirar foto E postar lá no Instagram E qualquer dúvida Que vocês tiverem Pode deixar aqui nos comentários Tá? É... Lugar onde se hospedar O hotel que a gente ficou É bem legal E é a 2km lá de Monticião Tá bom? E é isso, gente Se você não é inscrito nesse canal Deixa aqui Se inscreve Deixa o seu amor O seu carinho Deixa aquele like Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau O celular mexeu Que saco delas Oi, gente Aí também Tchau, gente Tchau, gente Tchau 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 Tchau